Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlog Teste Motors. E hoje galera, um vlogzinho de rolê na mata da caboronga aqui em Pirá. Depois da vinheta, mais top do YouTube. Bora! Galerinha, hoje eu, a senhora Teste Motors, Leno e Marina, vamos fazer uma trilha na mata da caboronga. A mata da caboronga é uma, não sei se chama de reserva florestal, mas é uma floresta realmente que tem aqui na minha cidade, bem preservadinha. E tem uns lugares turísticos lá, legais, que algumas pessoas construíram. Empresários, pessoas privadas construíram lugares locais lá para valorizar a mata. E aí ficou um espaço bem legal, a gente vai conhecer lá tudo com vocês. Vamos fazer a trilha, vamos ver se a gente não vai se perder. Porque a gente, assim, para ir sozinho assim, a gente nunca foi. A gente vai desbravar juntos lá. A gente está indo pegar a Leno e Marina, depois vai passar na farmácia, no mercado, comprar umas coisas. E vamos para lá, vou mostrar inclusive o caminho, para você que não é de Pirá, para você saber como é que você faz para chegar lá. Então, daqui a pouco eu volto, na instante. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, pessoal! A disposição de Leno acordando de manhã. Olha o humor dele, olha. O humor é de mim. Olha a cara dele, olha. Galera, a gente já comprou o que tinha para comprar. Já está, a Leno e a Marina já estão aqui com a gente. Eu vou mostrar mais ou menos como é o caminho para chegar no acesso à Mata da Caboronga. Aqui é a praça principal da cidade, está vendo? Praça da igreja, a igreja está ali. Aqui tem o Cicobi. Aí você vai pegar aqui descendo. Eu acho que inclusive vai ter nessa placa. Ali, olha, na placa. Não sei se é a GoPro, não tem um zoom para chegar lá não. Está vendo? Reserva Caboronga. A gente não vai poder ir reto. A gente não vai poder ir reto porque está asfaltando aqui, fazendo um negócio do esgoto aqui. A gente vai pegar outro caminho. Vou pegar aqui à direita. E vai descer a Rua do Brega. Aqui é conhecido. Você vai bater, amor? Aqui é a Rua do Brega. Porque aqui é a Rua do Brega. A gente já deixa para contar essa história em outro filme, em outro vídeo. Aham, sei. É um negócio complicado. É a Rua do INSS. A Rua do INSS. Aí vai descer a Rua do INSS toda. Você acha melhor ir lá por baixo? É, por ali. Pela Páfia ou entrar aqui? É, por ali. Então vai ter que sair mais bom. Descer aqui agora. Pronto. Aí chegou nessa rua aqui, galera. Agora é só ir reto. Toda vida que você vai reto, que você já vai sair no caminho que vai para a Cabaronga. Eu vou cortar aqui. E quando chegar perto do início da Cabaronga, eu volto com o vídeo. Ó, galera. Aqui a gente continua seguindo reto, todavia. E já está no iniciozinho, já está saindo da parte da cidade. Há pouco tempo atrás, isso aqui não era nem calçado ainda. Era só terra. Já calçou tudo. Aqui já é acesso à reserva ecológica de Cabaronga. Vamos descendo aqui. Eu vou mostrando o que está aparecendo de legal para vocês. Mas aqui já é natureza também, porque já é floresta já. Pode passar aqui um leão, uma onça, a qualquer momento aqui. Ai, começou um felino. Olha a minha onça. Pode atacar a gente. Galera, a gente já está aqui entranhado na mata. E aqui é um prédio, provavelmente, antigamente, é Matadouro Municipal. Uma cara meio de negócio de filme de terror, mas em algum momento, isso aqui foi o Matadouro do município. E aquele negócio ali, tipo uma forca de... Deus é mais. Ó. Não parece? É uma bica. É. É uma bica. E o HB20 está subindo aqui o morro. E aí E aí Agora, a galera, a gente ficou preso aqui. Nós estamos cercados por vacas. E tem uma mensagem aqui do amigo. Amigos. Amigos, amigas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Não, tem uma moto atrás de você. Se você acelerar o boinho, ele vai sair daqui. Ah, é mesmo? Ele consegue passar o homem da moto, gente. Ele não passou ainda porque ele não quis. Eu não posso assustar o boinho, não. Se ele der uma cabeçada no carro, passa. Olha o bezerrinho. Sim. Para com isso, menina. Você só vai caminhar pra cima de mim? Olha, bonita. Olha, ela tá amigadando. Ela não está postadinha aqui pra cima do carro. Olha, a gente não falou fora ou não? Tá uma cabeçada aqui. Que dia, velho, velho. Que céu. Que animal. Eu nunca vi. Eu nunca vi. A gente acabou de passar por Gói, galera. Gói, ele é uma das pessoas que construiu algumas coisas aqui na Cabaronga. Ele tem um sítiozinho, ele tá fazendo um restaurante, tem uma trilha do pneu. Tem, como foi o restaurante maluco que ele chamou. Tem uns lugares aí que a gente vai conhecer agora. E tem outra pessoa que construiu a casa na árvore, que já é outra pessoa da cidade, Julival. Tudo iniciativa privada, não é nada da cidade, do município. As pessoas mesmo constroem e deixam aberto a público pra galera vir passear, pra tornar o local turístico, né, de certa forma. Aí a gente encontrou com o Gói aqui, ele passou na estrada e eu perguntei se era de Gói pra lá, filmar, mostrar tudo. Ele deu orientação como é que a gente faz pra chegar e a gente tá indo pra lá. Ó, galera, aqui já é o sítio de Gói. E a gente encontrou ali, eu acabei que não filmei ele quando a gente passou. Aí ele disse que a gente podia deixar o carro aqui e sair pra fazer a trilha do pneu, as coisas que tem pra fazer a pé. Vou encostar o carro aqui em algum cantinho, ver se alguém me atende aqui, eu falar com ele. Falar que ele autorizou a gente a botar o carro aqui. E tem uns lugares legais ali pra filmar, umas coisas antigas, eu não sei onde é. Tem um cachorro, e o cachorro acabou de levantar e tá indo correndo. Será que ele vai atacar, gente? Aí, galera, é o que massa. Tem um lugar aqui que é tipo um museu, tem umas coisas antigas dentro. Vou ver se o rapaz mostra pra gente. Aqui tem uma piscina, é tipo, eu acho que ele vai fazer tipo assim, uma piscina natural. Não sei se ele vai revestir com piso. Tá sem uso ainda, né? Gói é mecânico. Inclusive, ele tá construindo esse carro aqui, ó. Tá fazendo do zero esse carro. A gaiola, tudo quem tá fazendo é ele. O bicho é estilo aquelas séries americanas, do Discovery Turbo. Tem um tempo já que ele tá construindo isso. É pai de lipa, a lipa aparece muito nos vídeos que eu faço aqui de oficina. Gói é o pai de lipa. E Peu. Aqui é o sítio dele. Deixamos o carro lá, estacionado. O rapaz vai ajudar a gente, vai mostrar o caminho. Ele tava indo já pra trilha do pneu. Vai mostrar o caminho pra gente. Pra obra, né? Mas vocês vão ficar na porta da... Do lugar que sobe pra trilha. Aí eu vou ficar na obra dele, mas... O acesso é fácil de... Aquela construção grande que tem aqui, um pouquinho antes da de cá, é de quem? O senhor sabe? É de um rapaz salvador. Bonita também, mesmo estilo assim da de Gói, né? Um preguinho. Ó o cachorrinho que vem com a gente, ó. E eles gostam de passear. Olha esse daqui. Oi? Essa. Essa construção. É de Gói. Ah, então, aí. Ah, é de Gói, pô. Deve ser o restaurante, né? Ah, o restaurante vai ser aí? É. Ah, que massa. Aí eu trabalho aí de predeiro daí. Eu tô construindo aí pra ele. Ah, a gente pensou que deve ser uma casa de alguém. Não, não. Aí vai ser um restaurante, vai ter um hotel em cima. Um hotel também? Se a pessoa vier e não quiser voltar ou tiver chovendo. Já fica por aí mesmo. Talvez estão um a mais, né? Bebe além da conta, né? Vai ter dois apartamentos aí em cima. Pô, que massa. Bom, só a casa do árvore ali? É naquela entrada? Seria a primeira entrada. A segunda esquerda. Aqui vai ser um restaurante, galera. De Gói também. Pô, vai ficar bacana aqui, viu? E aí eles vai dentro de onde eu conheci aí a... A futura instalação do... Do restaurante? É. O cachorro e um rajadinho veio também lá. Vem, mas ele não é agressivo, não. Ele gosta de passear. Ele vai me matar. Socorro! Pronto. Aí vocês... Não tem erro, não. Só a escala e... Segui aí. Brigadão, viu, meu amigo? No final da trilha, nesse caso, se vocês pegarem sempre da direita, vão sair naquela fazenda antiga ali. Sempre da direita, não da esquerda. Sempre direita, direita e direita. Aí a gente sai lá. Vai sair naquele curral ali na fazenda antiga. Show. No fundo do curral. Se quiser, né? Se não, dá pra voltar pelo mesmo caminho. Ah, é mesmo? Brigadão, meu amigo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Alguma coisa você dá um brinde aí, né? Valeu. Bom trabalho. Bora? Gente, o negócio é íngreme, viu? Vocês estão preparados? Agora eu entendi por que é a trilha do pinguim. Agora o biólogo Lennon Tioa vai dar uma explicação breve pra gente. Fala, pô. O que é? Falou aqui, deixa eu te ensinar o que é isso, Badi. É o que, mano? Joar. Isso é pra quê? Joar? Fazia parte de dente, antigamente. De joar? Então é frutinha, dá pra comer. Dá pra comer. Eu não. Prova tudo. Tu disse que... Tá legal, velho. Tu tá me botando na cilada, né, Bina? Vai. Partiu. Vai que eu vou mostrar vocês subindo pra mostrar o quanto é difícil, o quanto é íngreme. Olha lá, o pivete já tá lá na guerra já, ó. Let's go, my friends. Rapaz, é íngreme a parada, viu? Rapaz, ontem... Ontem de noite eu tava todo patifado, galera. Uma dor de barriga, uma dor no corpo. E agora eu tô fazendo a trilha do pneu. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, é íngreme. É isso que eu falei. Aqui já tem o primeiro lugar pra descansar. Eu já cansei, gente. Alguém me segura. Eu vou chegar nessa pavada, velho. Fica por aí, né, gente? Ô, velho, que bom que tá sem sol hoje, né? Mas aqui teria muito sol, eu acho. Mais uma conta, né? Aqui tá sol, ó. Mas aqui é fresquinho. Mas tá fresquinho. Que delícia. Aqui é muito fresco. Aí ele pode fazer um negócio aqui, né? Ó, uns tachoszinhos, ó, com água, pros passarinhos bebê, ó. Vou botar do caçom. Não. Tem essa pessoa aí. É isso que ele bota um friozinho aqui, já tá... Com uma pessoa, um DJzinho aqui só. Ou então você já sabe... Ô, aqui tá pegada a toca do mocego, né? Aqui no pôr do sol, ó, um DJ tocando assim, umas luzes, é estilo... É, toca do mocego, velho. Só. Tchum, 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 tchum. A pegada é... Ô, filha, você vai continuar no treino só agora? Não sei lá, não vou parar no treino. Gente do céu. Rapaz, velho. Malhar perna pra quê, Brasil? Não precisa. Berne me falou. Berne falou, você vai. Segunda-feira você não vai malhar perna. Ficou primário. Berne, já conhece? Conhece. É, rapaz. Eu vou filmar lá pra baixo agora. Caramba, já subimos dois segundos. Gente, meu cara, eu tô indo pra um salário. O meu também. Sobe muito mais do que isso, gente? O Bernardo já tá preocupado. Tô preocupado aqui, viu? Aí tá no peixe. Jesus. Rapaz, se o cara... Se o cara desequilibra e cai aqui, meu amigo, a queda não é bonita não. Desce rolando. Deus me livre. Ó, galera. Como a gente já tá... Já tá alto. Ali já é a casa. Não é nem o restaurante mais, ó. O carro da gente tá parado ali, ó. Naquele negocinho ali. Eu já tô morto. O pessoal já tá lá em cima, já. Eu acho que ontem eu tive uma caroara mesmo. Tive uma suadeira no meio da noite. E hoje eu não tô com a minha resistência. Não que eu seja um mega atleta, mas também... Pô, é duro. Chegamos em mais um local de descanso. Glória a Deus. Caramba, que vista. É bonita, a vista é bonita. Ó. Tô morrendo. Eu também, gente. Como que pode? Eita, meu, o sol vai... Também tá morrendo aí, né, Pivete? Ainda bem que não sou só eu. Turma? Morrendo. Marina não tá nem sentindo. Dando na cara da gente. Ô, meu... Marina, a gente aí é tímica mesmo. Tem um pouquinho, vamos lá. Aqui. Olha aí. 10 segundos. É, pra gente se preparar. Uma mensagem de foto. 5 ou 10? 0,51? Voltamos a subida, mas os pneus acabam aqui, ó. O rapaz disse pra gente que se a gente for sempre à direita, vai sair numa fase em dia que a gente passou de carro lá embaixo. Eu não sei se vocês preferem fazer isso ou descer. Eu tenho medo de descer isso aí. Perder o equilíbrio e... Ó, os galhos aqui, viu? Essas meninas. Pra vocês não enfiarem a cara num negócio desse. Eu também tô com medo de corregar aqui pra trás. Aqui agora o negócio... Ó, cheio de espinho aqui, ó. Pra não botar ali a mão, viu? Achando que era um tronco normal, pelo amor de Deus. Ai. Jesus. Ai, meu Deus. Enganchão em mim. Ai, meu Deus. A mochila ficou prancha, Brasil. Brasil, Brasil. Pera, pera. Vai, vai. Acho melhor vocês irem na frente, eu vou atrás. Essa mochila vai ficar prendendo os galhos pra não bater no rosto de vocês. Ai. Vai. Gente, obrigada. Guia. Descer aqui. Toma aí da casa de... É uma casa de Exu, né? Chama de Exu. Aquele bichinho é tipo um marimbondinho pequeno. E agora já começaram pedras. E eu já tô ficando preocupado com a descida. Jesus. O tamanho daquela, velho. Ô, Lena, ele não falou sempre a direita? Eu não entendi o que ele falou. Não tem como ir à direita. Galera, a gente tá num dilema aqui, viu? O rapaz falou claramente. Vocês vão sempre à direita. Que vai sair na fazendinha lá. Lendo só, pega a esquerda e subindo. Esquerda e subindo. Sei nem onde é que a gente tá. A gente já tá em outro município já. Tô confiando no IBGE. Tô confiando no IBGE. Bora. Fazer um recenseamento aqui. Se a gente achar uma casa, com certeza essa pessoa não foi contabilizada no Censo. Não entendi. Não entendi. A gente é um bom dia feliz. Aquele gosto de... de tráfito... Aquele quer dizer, sabe sobre... Porque ele consegue declarar o... a frota... E eu não tô nem... O bromelho, eu sei, porque... ela é grande assim. Não... Na chaquada tem uma. Não... Agora estamos indo, colocando à direita. A gente pegou a esquerda agora, mas ali na direita, não. A gente pegou a direita Isso aqui foi Sabia não? Vai começar a descer? No topo do morro Então é isso, agora a gente vai pegar a direita Olha de novo aquelas plantinhas Aqui tem varas Nossa, é mesmo, tem varas Gente, ela sai da planta que vocês falaram Ela é a flor da bromélia? Ela é a flor da própria bromélia? Que bicho, peraí Tá vendo? Não sei, não sei o medo Que legal o silêncio daqui, quando a gente fica em silêncio fica com barulhinhos legais Vamos abraçar o azar Ixi, que onda é essa, meu irmão? Esse vídeo, Bad Ô Bad, você tá gravando? Tô gravando Tu pega bem essa parte Eu peguei, pô, gravei Eu peguei Eu peguei Eu tenho medo Ai, vim Ai, vim A pessoa também é muito amigada A pessoa também é muito amigada A gente até não perde esse barulho do pá Retira Cuidado, amor, cuidado Aqui é o sinal Que sinal? De animais Eu me orgulhei agora do pivete Fiquei orgulhosão do pivete agora Confiei Agora, mas agora tu já tá pegando esquerda de novo Olha Não é pra cá não, Lino É meu Tu já tá indo pra esquerda de novo Tu já tá indo pra esquerda de novo, Lino Me diga se não eu tô indo em Nova Iorque É, tá me sentindo em Nova Iorque, igualzinho É verdade É, velho Talvez a gente tenha que voltar aí e pegar pra lá Eu acho que é pra lá, velho Porque tu veio pro mesmo caminho que o pau não te deixava vim A trilha tá mais bonitinha aqui E a gente tá vindo à direita, gente Ali eu não tô vendo... Tipo, marcas de... Eu tô te falando que esse lado é esquerdo desde... já tem uma hora, amor Eu acho que é pra lá, não, Precho Não sei nada, hein? Vamos mandar um pouquinho pra lá, mas... Perdidos na mata, se você assistiu esse vídeo é porque nós conseguimos chegar vivos E agora eu já não sei... Socorro! Aaaaaaaaaaaah É cupim aí? Isso é cupim? Então não ia ter mais uma árvore aqui de pé, pois se fosse cupim... Eu já tinha comido tudo O tamanho desse negócio aí Tô com medo de chegar perto e eles me comeram também Ai, que delícia, ó! Então bora embora, ficou tal alantia, né? A cupim? Mas eu até me cortei não, eu até li a abelha que vai encontrar Então é igual aquele menino do filme, Macaul y Culkin O primeiro amor Morreu atacado pelo... Pelos marimbondinhos uma faixinha azul é isso ali é alguma indicação de caminho aquela aquele laço azul no é eu acho que o pivete acertou olha o matadouro agora de noite fazer essa trilha deve ser massa né aí tinha que ser a câmera filmando os pés assim estilo bruxo de bléu e correndo a faixa azul tava tranquilo mas botou vermelho para mim já me preocupou aqui ó e eu tava procurando o bicho e eu não achei um pé de coisa comível ainda velho uma goiaba um negócio o velho cajado de moisés vou pegar para mim e olha olha o cara que faz uma trilha tem que ter um cajado e aqui galera é só tomar uma queda aqui não é coisa boa não é um dom velho e aí é isso no meu pai não tem lama só tem só tem terra fina aí na folha de outono de novo Essas folhinhas aqui é esparro que o cara escorrega, cai de bunda, é triste. Por exemplo, a trilha que a gente fez do... De novo, velho, não é possível não. A gente foi atacado, oh meu Deus! O bicho bateu no meu olho. A gente já tá me filmando de perto da fumacinha. A minha nariz foi ainda maior do que ele era. A fumacinha, né? Vocês não vão em todas. Porque vocês vão brigar com a gente. Eu vou em todas, a Paloma quer Nutella, eu sou trilheiro. Sou Discovery. Uma coisa, como assim ela tem um pedaço, que ela é só pedra. E aí você tem que andar, subir em pedra. Aí ele fica falando isso, que eu sou Nutella. Aí a gente vai pra esse rolê com vocês. Ele tá no rolê falando, não pô, dá pra rir, bora, 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 bora amor, bora amor. Aí ele chega no hotel e faz. Amor, pelo amor de Deus, a gente nunca mais vai viajar com o meu marido. Mentira! É a verdade, não minto. É sim. Mentira. É sim. Eu tenho medo, no meio da trilha, vocês falarem, não falarem pra gente nunca mais. Olha, galera, outra vista, massa. Aqui é só queda abaixo. O sol tá aparecendo. Me espera, gente. Ai, meu Deus. Galera, o lugar aqui é difícil, ó. Lento mó derrapada ali. Cada pedra dessa, ó. Vai fazer se apanhar na pedra, né? Não filme, não. Não vou filmar, não. Para de filmar. Eu vou guardar a câmera. Eu não autorizo você gravar a minha pedra. Vê de cacetar. Cada pedra dessa, tu bota o pé, ó. Marinha, isso vai dar merda, Marinha. Não é, não. Galera, eu não sei se a gente errou o caminho, mas a gente pegou uma descida bem punk aqui. Eu até guardei a câmera com medo de cair e quebrar. E aí a gente veio descendo de boa. Aí tinha ali, pare. Aqui tem perigo. Eu não sei se o guia errou e levou a gente pra uma cilada. Vou continuar descendo aqui, vou guardar a câmera de novo pra não quebrar. Mas terminar, eu chegar num lugar mais seguro, eu pego de volta. Galera, o pessoal já partiu na minha frente. Eu tô com medo de derrapar aqui. Como é que vocês desceram nessa areia escrota aqui, velho? Eita porra. Tô descendo de bunda mesmo. Rapaz, aqui é perigoso, velho. E se o cara estiver aqui nessa areia, ele vai parar lá embaixo. Aqui é a barriva. Ó, cantinho da rola. Ai, pai, pai. Tô com medo de cair aqui no penhasco da rola. Lê não caiu? Caiu? Vocês não riram não, gente. É o quê? Tá tudo bem. Lindo, desgovernou aqui, mano. Corre, galera, vou ter que gravado. E a gente vai ter que fazer igual? Desgovernado. Eu tô com medo de correr, pai. Não tá, não? Ó, pra isso. Como é? Tem algum lugar pra fazer um piquenique, velho? Um bom lugar? Eu acho que a gente tá no caminho erradão, velho. Vocês não querem voltar enquanto a gente ainda tem vida, não? É, porque a gente não vai conseguir subir isso aqui, não, gente. Bora, gente. Aí, ó, filma. Filma que ela vai desgovernar também, vai. Não faz isso, não, gente. Meu Deus. O outro falando do Anuí como ele foi. Véi. O negócio é punk, amigo. Complicou. O negócio é punk. Ele tá tindo mais devagarzinho. Como se eu tivesse algum controle sobre isso. Filha, não tô controlando nada não, meu filho. Eu só escorreguei. Chega, eu fiquei com catarro no peito. Bom demais. Eita. Que noz. Me machucou todas as pernas. Meu Deus. Mãe, vai escorregar sozinha, não esquece. É isso mesmo. Se entrega. Se entrega à natureza. E a bundinha vai rapando, aqui. Meu short já tava rasgando. Na hora que eu levantar aqui, eu não tenho mais short. Amigo, a trilha, tá de boa? Tá ótimo. Aí entrou um grafento na minha rua. Rapaz, tá certo isso. Ai, Jesus. Aqui já dá pra ficar em pé, gente? É, acho que aí já. Aí tu pega e vem correndo. Desci, galera. Vivo. Fui humilhado, fui. Mas desci, vivo. Tem uma árvore gigante aqui pra gente abraçar. Viva a natureza. Eu dou uma catarrada. Talvez a gente tenha errado também. Mentira, amor. Não tem mais caminho? Tem, sim. Tem, mas tá fechado. Tá fechando. Se fodeu. Gente, isso aqui são restos de um bicho morto. Vocês tão vendo, né? É mesmo. Ah, vai. É mesmo? É mesmo. Agora fodeu. Já é macumba. Já virou o que isso aqui. Não, algum bicho morreu e foi sendo comido, 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 até ficar só os ossos. Espero que não seja alguém, né? Não, é um bicho. Ali tem uma bocona de um boi ali, é. Tá realmente tão fechado. Cuidado com os espinhos. Aqui, ó. Primeira vez que eu me preocupo hoje. Ah, já me preocupeu umas 15 vezes. Não como essas frutas. Sempre como. Primeira dica do aventureiro na trilha. Se você achou uma fruta e não sabe a procedência, coma. Ah, agora eu entendi. Faz bem. A gente não seguiu o que o homem falou. A gente não foi à direita. A gente segue pela esquerda. Gente, agora acabou. Não tem mais filmes? Tem, mas eu tô... Lê, não. Rapaz. Não é pro outro lado, não, Lê, não. Não, lá não tem como. Tá bem ruim. Aqui tá ruim também. Para com a sua puta, essa mulher que tá lá. Olha a mulher do relógio tentando ajudar a gente. E Marina. Aí, Paloma. Chegamos, gente, no lugar. Não dá, Paloma? Essa árvore grandona é no lugar do homem. Paloma, tu não conversa comigo. Oi, gente. Tem até uma cerca aqui em tanta civilização, gente. É. É, não, a gente chegou em algum lugar, agora... Ai. A gente chegou nas bananas. Adoro. Ai, que bananas. Bananas, bananal, é cheio de cobra. Então, tomem cuidado. É pé de jaca? É mesmo. Será que tem água de jaca? Ei, mano. O que foi? Tá todo lapeado. Eu também sou, velho. Passei a perna em alguma escura que tá... A minha tá coçando também, velho. Eu não cortei a perna não, mas tá coçando. Acho que era um cansanção. Mas e naquelas histórias que a gente ouve de quem vai cagar no mato e limpar a bunda com cansanção errado? Que dor. É isso aqui, pra ter uma cobra. Opa, não fala isso, não. Passa correndo, Lino. Vai por ali? Não, passa correndo, vai. Não, por aí que ela é fechada. Vai, palombo. Vai correndo. Vai correndo, amor. Não, velho. Essas folhetidas, eu tenho. Vai. Ali é uma casa, gente. É isso, tem que correr. Eu vou correr na casa de alguém, galera. Eu vou esperar a Lino passar, né? A gente correndo. Esperar, eu tô filmando, velho. Vai, Lino. Filma tudo, papai. Quer discovery? Ai, gente, por que vocês estão com esse medo? Cobra, banana. Aparei, banana dá muita cobra. Olha, me fira, hein? Eu também. Banana e cobra. É mesmo, é? Chegamos. A gente tá na banana ainda lá, ele. Ele saiu na casa de alguém, galera. Rapaz, a gente é hardcore, viu? A gente fez a trilha mais doida que tinha. Olha, a gente saiu. No lugar, ele tá louco. Só que eu acho que a gente saiu todo lugar lá. Na verdade, a gente criou uma trilha agora. Olha, vai. Hã? Outro pé de cajá cheinho. Ah, vou dele grande, não. Vai lá pro tronco. Ai, velho. É o quê? Acho que aqui é um restaurante, né, não? É. Pô, que legal. Chegamos. Vivos. Ei, ei, ei. Tomando aquele tronco ali, galera. Olha o guia. O guia sempre teve certo. Eu sempre confio em você, velho. Desde o início, eu sabia que ia chegar em algum lugar. Pé-barrio. O cansanção aí, galera. Olha as canelas de paloma. Nutella. Opa, aí. Opa, embolorou mesmo. Embolorou aqui tudo. Aqui é tipo uma vendinha, galera. Deve ser uma cervejinha, uma cachaçinha ali dentro. Ainda pensei, velho. Falei porra. Uma mesinha de sinuca ali. Pézinho de cajá. Ali, ó. Ali tem umas cachaçinhas ali dentro. Um freezer. Esse é uma cervejinha aqui. É porque tá fechada, né? O homem normal fala. O sábio ouve. O tolo discute. Qual deles você é? Tô vendo. E aqui também. E aqui. Aqui foi o pior. Olha, galera. Aqui tem um pedinho de goiaba. Cajá. Ali tem outro de goiaba. Aqui cajá. Ali outro de cajá. Aqui a foto. Aqui é cinho xipa. Márcio Xipa. É um rapaz aqui da cidade conhecido. Inclusive fazia uma festa na cidade. E o forró da Xipa. Aí alguns anos atrás, infelizmente, ele teve um acidente. Morreu. Mas devia andar muito aqui. Fizeram homenagem. Deixaram homenagem pra ele. Gente finíssima demais. Conhecia ele muito. Gente boa demais. E aí, soldados. Vamos continuar nossa missão? Olha os gatinhos. Aqui tem umas mesinhas ali, ó. Tomar uma cervejinha. O doguinho tá ali. Caramelo se coçando vendo a paisagem. Eu tô impressionado com a grossura desse tronco, velho. Ó a grossura do tronco dessa árvore. Rapaz. Senta ali alguém de vocês num banquinho pra eu filmar o tamanho do tronco, gente. Ó galera, só pra vocês terem ideia do tamanho da árvore. Olha pra isso. As meninas ficaram pequenininhas do lado, velho. Vou tirar uma foto pra elas agora. Pera aí. Cheio de galo. Galinha. Via... Ô. Aí, ó. Por isso eu tava sentindo o cheiro de jaca, ó. Uma caída lá de cima. Cheirosa, velho. Pô, eu queria uma jaca dessa, velho. Leandro, se tu escalar esse pé, pegar uma jaca dessa pra mim, velho. Te dou o que tu quiseres. Ai, eu também. Tu já quer se embranhar nos matos de novo. Mas gosta, velho. E as meninas fuxicando, ó. Uia. Pequenininha, mas... É. Olha a maiorzinha. Ó, galera. A jaca. Pô, aquela ali já tá no tamanho metal já, velho. Mas não deve dar pra alcançar ainda, não. Show de bola. A galera faz carne de jaca. Não é isso? A jaca verde você cozinha, aí... Ela fica parecendo uma carne. Faz coxinha, pastel. Na... No capão que vende essa cor, né? Vende. Aqui a gente tá chegando na casa da árvore. Antigamente tinha um lugar aqui que a gente vinha no passeio da escola. Sempre tinha, todo ano tinha um passeio da escola da Montessori. Aí vinha pra bica da caboronga. No início ainda saía alguma água. Com o passar do tempo parou de sair, carrega uma gotinha pingando. E agora acho que nem existe mais a bica. Tá indo pintando essa bica. O pessoal pegava, botava água e ia vendendo nas lutas. Antigamente saia muita água, pô. E aí galera, essa é a famosa casa na árvore da caboronga de Pirá. Sobe por ali pela escadinha. Aí, eu não sei se ela vai estar com a portinha aberta. Aí lá dentro tem umas decoraçõezinhas, umas coisinhas lá dentro pra ver. Mas a gente vai subir ali até pelo menos na etapa da escada. Da escada. Por favor, não mexa. Eu acho que isso aqui é o que faz abrir a porta. Essa madeira. Cara de estrava ali, esse morão deve descer. Que legal. Que massa. É, lá em cima tá fechado. A portinha ali, tá vendo? Tem até sistema de encanação aqui, ó. Deve ter banheiro lá em cima, será? Será que é? Olha os canos aqui. Que legal. Tem tipo um teatrinho aqui, um palco, um negócio. A galera deve ficar aqui fazê-lo alto, tocando uma viola, pá. Que bonito, né? Eu acho que é uma casinha mesmo, velho. Tipo, deve ter banheiro, deve ter tudo aí pra galera, se quiser dormir aí, viver aí. A janelinha ali tá aberta. Rapaz, o tamanho daquela jaca ali, velho. Caralho, gigante. Mas tem uma placa ali, não mexa na jaca. Não mexa em nenhuma jaca. Então não mexerei na jaca. Aí galera, a gente chegou aqui no museu, aqui no sítio Bigói. Olha que bonitinho as coisas, ó. Filtrozinho de barro. Isso aqui eu acho que é pra botar cachaça dentro. Esse aqui é um pilão. Pra moer milho, moer as coisas. Panelinha de barro. Fulgãozinho de lenha. Tem um de facanela também. Esferro de passar roupa, ó. De antigamente. Com carvão. Passar roupa com carvão. E esse pulgãozinho. As xecrinhas combinando, ó. Que bonitinho. A mesa da máquina de costurar. De antigamente. Negócio bonito, ó. Uma vitrola. Uma parte antiga, né. E o disco pequenininho. Aqui é um moedor também. Mais radiozinho antigo. Aqui tem as imagens de Jesus. Ó. Uma carabina. E um revólver antigo. Fazendo uns radios, antigamente, ó. Esse aqui já tem mais atual. Já tem até fita. Esse aqui é antigão. Vai solta o motorzinho. Motorzinho. Fica assim. É. Não sei o que é esse motor. O telefone. Agora ele tem a cara de antigão, ó. De antigão tem um mostradorzinho. Até louco aqui. Aqui é um moinho de queijo, gente, ó. Uma balança. Antigamente também. Isso aqui é um caixa de supermercado, né. Parece uma máquina de datilografar, mas é um caixa de mercado. Que legal, gente. Isso aqui é de fazer cópia. De fazer xerox com álcool. Antigamente nas escolas provas você botava e fazia a cópia com isso aqui. As provas chegavam tudo com cheiro de álcool. Uma bicicletinha também é de xibona, ó. Isso aqui eu não sei nem o que é, galera. Não faço nem ver do que seja isso aqui, ó. Uma prensa. Uma prensa? Pra prensar o quê? Como assim? Tem um bastão de beisebol aqui dentro. Olha um bastão de beisebol aqui dentro. Acho que você bota as coisas aqui dentro, aí vai rodando e ele vai apertando. Pra compactar uma parada que vai guardar. Barrilzinho de cachaça. Aqui é pra peneirar. Máquina de costura. Mais uma máquina de costura. Olha que máquina que dá xibona quase com isso, olha aí. Esse é mais moderno. Um celularzinho de flip. O pé não cresceu. Minha casa já teve um desse. Vermelho. Igualzinho aí, só que o vermelho. Esse aqui é de rodar, ó. Ele vai pra mim, né? Esse aqui é de vaqueiro, né? Botar no pé? Esse é pra mulher, velho. Tua cara é perda. Outra vitrolinha. Uns discos. Vários relógios antigos. Ó, esse aqui, velho. Que cordão, ó. É de piratas. Esse cantor é de piratas. Sumiu daqui, né? É vivo, hein? É. Ó, outro sonzinho antigo aí. Rapaz, esse é antigo, né? Esse é um sonzinho, né? É. Muito legal, velho. Muito mais. Aqui é um candinheiro. Bota querosinha e acende pra iluminar. Também. Muito legal. Aqui as meninas fofocando, ó. Ai, que fofocas. Toda parada aqui dela, elas ficam fofocando. Até o chão aqui, galera, é histórico. Esse chão vermelho, de cera vermelha. Quando dava cera, na casa de minha avó tinha. Quando dava cera, o sapato saia tudo com a sosa vermelha. No dia que encerava. Galera, a gente terminou de ver as coisas lá no museu, lá no sítio de Gói. E aí, Izade, a esposa dele, super educada com a gente. Convidou a gente pra tomar café, botou um cuscuz no forno pra gente comer. Só que aí a gente ficou naquela. Uns com vergonha de aceitar, outros estavam com vergonha de recusar, pra parecer que era desfeita. Mas, pô, recebimento, a recepção lá foi show de bola. É muito legal. Eu acredito que quando o restaurante ficar pronto, vai ser essa mesma vibe. Só que num local aberto a público, pra todo mundo poder, vai ser show de bola. A gente tá seguindo a trilha aqui agora pra ir pra Almirante. Galerinha, vamos seguir a placa aqui. Tem duas, tem essa, que é mais próxima da onde a gente tava. E tem a primeira que a gente encontrou lá na frente. Só que o rapaz, o pedreiro, que ajudou a gente a chegar lá na trilha do pneu, eu disse que é essa daqui, que ele nunca foi pela outra não. Eu não lembro se uma vez que a gente veio aqui de carro, foi por aqui, a gente não conseguiu subir. Diz que a gente tava de 4x4, imagine de HB20. Tomara que essa seja outra, outro caminho. Afinal, a gente não consegue chegar de carro não. Vamos lá. Galera, a gente deixou o carro ali, num trecho. E agora vai andar mais um pouquinho. Pra chegar no Mirante. Esse Mirante que a gente tá indo é legal pra ir no pôr do sol. Mas como a gente já tá com outro... Outro planejamento pra tarde. A gente veio de manhã, faz o rolê completo. E... De tarde a gente vai fazer outra coisa. Aí a gente já vai pra... Pro Mirante, ficar lá um pouquinho. Fazer um piqueninho. A gente fica aqui, tem uma vista da cidade toda lá embaixo. Aí galera, dá pra ver a cidade toda. Daqui do Mirante. O pôr do sol deve ficar bonitão as luzinhas acesas, né? Da cidade, o pôr do sol ali. Ali é o Monte Alto, ó. Próximo vídeo que a gente fizer de passeio vai ser na Semana Santa. Tá aqui em Piró, o pessoal tem a tradição de subir. É como se fosse uma penitência, né? Pagando os pecados. Dá três voltinhas na igreja lá em cima. Acende uma velhinha, faz uma oração e desce. A gente vai fazer esse rolê semana que vem. O mal é esse. A galera vem pra cá, um lugar no meio da natureza e tal. Aí larga a sujeira ali. Lixo. Ó, tudo sujo. Tem um cestinho aqui. A galera custa na hora que vem botar na sacolinha e levar embora, né? Aí fica esculhambando o rolê, ó. É, galera. A gente ficou aqui no Mirante. Curtiu várias ondas. Subiu a outra das músicas. E aí, uma da essa? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Agora a gente vai embora. Galera, a gente se perdeu. Tem uma hora e quarenta e cinco minutos rodando de carro. Perdido. Mas pelo menos a gente achou esse... É um brejo, Helena? O guia disse que é brejo, gente. Eu conheço isso aqui como presinha. Presinha. Ó que bonitinho as plantinhas da presinha. Mas a gente se perdeu mesmo, de verdade. A gente tá rodando aqui. A Paloma tava tão segura. Eu conheço o caminho. Eu andava aí na época da prefeitura por toda essa região. E agora a gente tem uma hora rodando. E não chegou o lugar nenhum, hein? Três dias depois... Olha o que Deus faz na vida da gente. Depois de duas horas perdidas, achamos o posto. Meu Deus. E no final a gente não saiu nem no Pau Ferro, nem na Santa Rita. Saímos de outro lugar. Obrigado, Deus. Deus é bom. Meu Deus. A gente já tava desesperado. Vamos tomar uma cervejinha agora. Paramos no posto aqui, galera. Nós tivemos uma rascaria pra gente almoçar, tomar uma cervejinha. O pessoal tava usando o banheiro. Olha o outro arranhão que fez no carro, ó. Se liga. Olha o tamanho da lapiada. Ó, aqui, ó. 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 Rapaz, velho. Vou ter que levar o carro pra pulir. Não vai ter jeito, não. Para. O momento mais esperado do dia. A gente só sai pra fazer essa trilha pra tomar essa cerveja. Depois da cerveja gelada, galera, esse aqui é o segundo momento mais esperado do dia. Ó que pratada marota, velho. Aqui é a badinha, feijão de um tropeiro, vinagrete, faroquinha de cuscuz, picanha, alcatra, uma batatinha no carneiro cozido, moralizado, né? O mundo já tá aí. Chegou mais uma mistelzinha pra lá. Galera, já estou em casa. A gente terminou ali, almoçou, bateu papo, tomou uma cervejinha. Aí já vim pra casa, já tomei um banho, já me arrumei e vou sair pra um outro compromisso agora. E esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Esse passeio, eu achei show de bola, me surpreendeu bastante. Tinha coisas que eu nem imaginava que teria lá. Achei muito legal. Então, se você estiver passando por Ipirá, vale super a pena você conferir a reserva da Mata da Calvaruca. Então, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Deixe o seu like e ative o sininho pra você receber notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo. Valeu, tamo junto e até a próxima.